Vida, filha da puta! Eita porra que é isso, Binho? É, Zanfa, boa, Zanfa. Tem aquele carro, Zanfa. Se quiser pegar, é... Tem o carrinho aqui, ó. Mas lá não tem gente lá onde eu vá votar? Ele não vai pegar o carro, não, mas... Pelo amor de Deus, Zanfa, pega a missão, Zanfa. Ele vai perder... Vou comprar um lá no dia. Ele vai perder, ele vai perder a poder comprar dois caras já, velho. Vou pagar a pista, não vai dar tempo, não. Vai dar tempo, não. Tem um carro aí, velho. Meu Deus do céu. Não tem nada a ver com aquela loja lá, velho. Olha pra isso que, cara... É o pensamento do maconheiro. O cara que fuma maconha, ele de fato é um cara diferenciado, velho. Você merece sofrer todo tipo de preconceito do mundo, velho, velho. Tem um cara lá naquela loja. É o cara que fuma no cu, ué, fé! Ah, vai tomar no cu. Meu Deus, o tal do maconheiro é foda. O tal do maconheiro... É, ó, maconheiro, é isso aí, maconheiro. Os gameplays, bobo, joga pra caralho, ué. Eu fumo maconha. Ah, na boca, você vai ser o último a ser comprada. Não, eu não tenho pressa, não. Agora, se você ficar caladinho, talvez eu pense em te comprar. Não, eu tenho pressa, não, bobo. Mildim! Mildim! Zanzan. É Zanzan, né, que ele chama assim? Zanzan. É pula. 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 Esquece isso.